Tu és meu Tu és hai cornú Hino Ti os ti ως autáns Eu te cor Odele mude Sarei fikr Chode de Odele mude Kar Tal 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 Or Tal O que é isso? Não é o que é O que é o que é? O que é isso? A minha alma é A minha alma é Tez Hotei hai Tere iliê Tu Mujhko Dei Pana Hatho me Hath Jod lé Ode lé Mujhe Angraaiya Tore lé Ode lé Mujhe